Vamos repercutir as ações policiais em algumas cidades da área de cobertura aqui da TV Leste. Está sendo realizada nesta quinta-feira a quarta edição da Operação Força Total. Trata-se de uma ação conjunta das polícias militar e militar rodoviária às margens da BR-259, né, em Governador Vladares. Segundo informado, as Forças de Segurança têm o objetivo aí de fazer a prevenção, né, e reprimir o porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furto e roubo de veículos, além de comércio ilegal de insumos agrícolas, entre outros, né, entre outros, né. E também tem a ideia de potencializar a visibilidade e a ostensividade da polícia, né, a presença, significa a presença da polícia nas rodovias estaduais e federais, é que dão acesso aos municípios da nossa região, especialmente aí aumentando a segurança da turma aí da zona rural, né. É importante ver a polícia assim. E é a quarta edição dessa operação, né, chamada Força Total. E tem o Cão também ajudando lá, a Roca está junto, ó. O Cão chegou farejando, meu amigo. Não tem conversa não. É.